Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa tarde, professora, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, todo mundo, como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa tarde, professora, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, todo mundo, como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa tarde, professora, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, todo mundo, como vai? Tudo bem! Boa tarde, amiguinho, como vai? Tudo bem! Boa tarde, professora, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos Boa tarde, todo mundo, como vai? Tudo bem! Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Boa tarde pra vocês, boa tarde! Boa tarde, boa tarde! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, te quero dar Hoje estamos todos juntos, pra sorrir e pra cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde, te quero dar Hoje estamos todos juntos, pra sorrir e pra cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde, te quero dar Hoje estamos todos juntos, pra sorrir e pra cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde te quero dar Hoje estamos todos juntos para sorrir e para cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde te quero dar Hoje estamos todos juntos para sorrir e para cantar Boa tarde, boa tarde, boa tarde te quero dar Hoje estamos todos juntos para sorrir e para cantar